E no Tik Tok todo mundo tá fazendo pro O mamu tá gemendo Uma mão aberta e a outra fechada Vamos tá pirraçando a goiada Uma mão aberta e a outra fechada Pirraçando a goiada Ei, mina, eu vou lembrar em tu Ei, eu vou lembrar em tu Esse Bolsonaro, ah, ah, ah Esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, mina, eu vou lembrar em tu Ei, mina, eu vou lembrar em tu Esse Bolsonaro, ah, ah, ah Esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso, Bolsonaro, ah, ah E no Tik Tok todo mundo tá fazendo Ah, 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 o mamu tá gemendo Uma mão aberta e a outra fechada Ah, 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 ah Piaçando a goiada Uma mão aberta e a outra fechada Ah, 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 ah Piaçando a goiada Ei, lua, eu vou lembrar em tu Ei, lua, eu vou lembrar em tu E esse Bolsonaro, ah, ah, ah E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, lua, eu vou lembrar em tu Ei, lua, eu vou lembrar em tu E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, Lula, Lula, Lula tá em tu Ei, Lula, Lula tá em tu E esse Bolsonaro, ah, ah, ah E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, Lula, Lula tá em tu Ei, Lula, Lula tá em tu E esse Bolsonaro, ah, ah, ah E esse Bolsonaro, ah, 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 ah Eu quero ver que vai fazer um pacinho, hein Ô, mundo, digital, no Instagram É muito difícil também. Editar, olha lá. Editar não, mas tem um pau e mandar um... Não sei nem o que eu falei, mas falo.